E mulher, tu quer saber como ter essa pele? Não é essa pele, né? Minha pele sem maquiagem Que sempre que eu posto lá no Instagram Foto de maquiagem antes e depois No dia a dia, você vê minha pele Ela realmente é muito boa Hoje, porque a besteira foi um cagaço Eu não tinha espinha, gente Eram minhas espinhas que tinham um pouco de cara Porque era muito, o rosto inteiro E esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos Que eu já falei pra vocês aqui no canal De como se maquiar Aprenda a se maquiar em casa, gastando pouco Esse é o primeiro vídeo, é um passo muito importante Espero que vocês gostem dessa nova série Que vai rolar aqui no canal Em julho teremos vídeos todos os dias Então já se inscreve pra não perder Se puder me ajudar, compartilha esse vídeo pra suas amigas Deixe seu like E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma versão atualizada Pra mostrar os produtos que eu tô usando e como eu tô usando Mas eu já adianto pra você, amiga Que não adianta você ter uma cara cheia de espinha E querer botar uma base reboco Aquela base de cobertura alta, super ultra mate alta E essa é a sua pele vai ficar boa Não adianta entupir a cara de maquiagem pra cobrir as espinhas Esperando que as espinhas saiam milagrosamente Tirar a maquiagem é um passo importantíssimo E tu que acha que tirar a maquiagem com esse umedecido Demaculantos dá resultado Amiga, eu vou te provar que tem que fazer todo o passo a passo Então assiste o vídeo até o final Porque no final também dou mais dicas pra vocês Principalmente pra pele oleosa com espinha E dicas de produtos caseiros também Tá? Então, se bora O primeiro passo eu vou de trás pra frente, tá? Tô maquiada e eu vou me demaquilar Eu sempre uso um lincinho demaquilante Com demaquilante em cima Eu uso água micelar Já me pediram E eu vou fazer lá no blog Um post sobre água micelar Mostrando como e quais eu uso Pra que serve Mas, de uma forma geral Água micelar serve pra demaquilar A sua pele E aí a bunda é só demaquilar com lincinho demaquilante Já fica a pele tá limpa Não, amor Tem que lavar essa pele aí Tá? Depois da pele demaquilada Eu vou remover o demaquilante E o resto de maquiagem que ainda tem no rosto Que sim, amiga Tem demaquilante Ou tem maquiagem ainda no seu rosto Eu tô usando esse mousse de limpeza da Nivea Ele é muito bom pra limpar o rosto Ele é leve Principalmente pra quem tem a pele sensível Ele é muito bom E a escolhação da pele é super importante Principalmente pra pele oleosa Pra quem usa muita maquiagem Pra quem acumula muito produto na pele E eu faço foliação de uma a duas vezes na semana Uma vez eu faço com argila verde Porque ela é incrível pra pele oleosa Procurem no Mundo Verde Sempre vim de lá Em casa produto natural Notoriamente sua pele muito mais viçosa Muito mais esticada Com menos espinhas E menos oleosidade Mas, quando eu tô com pressa Não tô muito afim de usar argila Eu uso esse esfoliante aqui Que é da Avichy Mas ele é muito bom E quando acabar eu vou comprar outro Porque ele é um treinamento Além dele esfoliar a sua pele E limpar a sua pele Ele seca no seu rosto E você consegue usar como se fosse uma argila verde mesmo Ele vai secar no seu rosto E você vai lavar esfoliando Eu amo fazer principalmente no nariz E nessa região aqui Porque eu tenho muito cravinho Melhora a textura da pele E ajuda você a ficar com menos cravos Ao longo do tempo que você vai usando Depois que esfoliei a pele Eu lavo essa pele com um sabonete líquido Específico pra pele oleosa Eu indico muito a Ketine Já usei vários Inclusive minha dermatologista Quando eu fiz tratamento Quem me indicou Mas eu sempre tô trocando Eu gosto muito de uma nitrogina Que é muito bom Mas sempre procure produtos específicos Pra sua pele oleosa Independente do preço Tem que ser específico pra seu tipo de pele Seja oleosa, seca ou mista E aí depois de lavar o rosto Eu venho com um tônico Que é um tônico aristringente Que desintoxica profundamente Hidrata, tonifica e acalma a pele Esse aqui tem status de colorofila Eu gosto muito de tônico Mas eu fazia muito errado Eu demaquilava o rosto Com um lencinho no demaquilante E passava o tônico e largava na cara Quem tem pele oleosa Tem o péssimo hábito De querer deixar a pele super seca Sem chegar repuxando E não Quando você faz isso A sua pele sim Que tá seca demais Ela vai produzir mais óleo Que é efeito rebote Então não deixa a pele ser esturricada O tônico você vai usar Pra remover impurezas Que os outros passos não removeram E depois de tonificar O próximo passo é hidratar o rosto Esse passo é essencial A pele oleosa não necessariamente está hidratada Porque óleo e água são coisas diferentes Então você passou por todo esse processo De cuidar da pele Seu pele tá bem esturricada Sem óleo nenhum Mas tá sem água Então tem que hidratar a pele todos os dias De dia, à noite e de manhã E aí eu gosto de usar um pra noite E um pro dia Eu gosto muito desse De make a beoboticário Ele é diurno Tem fator de proteção 50 Então assim, já é 2 em 1 Gosto muito Mas ele é meio melecado Quando eu vou maquiar Eu não uso ele E dois truques que eu faço Gente, aqui no canal Eu tenho vários vídeos De receitas caseiras Principalmente esfoliar a pele Hidratar a pele Já tem aqui no canal Eu vou linkar nos cards E na descrição do vídeo pra vocês Quando eu vou maquiar Normalmente eu utilizo Esse daqui Que também é de boticário Tem fator 30 Mas ele é um serum Antidade diurno Ele hidrata a pele E ele é bem fluido Eu gosto que seja fluido Pra não me atrapalhar Na maquiagem E à noite Eu uso esse aqui Que é o rosa mosqueta Da Coris Eu tenho esse aqui Há mais de um ano já E ele rende muito Porque você usa muito pouco Principalmente a pele oleosa Eu só passo aqui E aqui E espalho no rosto inteiro E eu realmente sinto De coração Não me pagaram não Não tenho nenhum sentido A falsa aqui Eu realmente sinto Que cumpre o que promete De hidratar a pele Clarear a pele E deixar ela mais iluminada Um visto mais bonito De pele Sabe? Pele de rica Então isso aqui dá E um truque extra É você esfoliar os lábios Passando açúcar Com óleo de coco Ou açúcar e mel Vai ser aquelas pelezinhas Vai hidratar a sua pele Deixar aquele visto bonito De boca de Instagram Aquela mulher que faz Alguns vídeos de boca Sabe? Sinta uma boca bonita Não É isso aí Esfoliar a pele Da boca Faz muita diferença E um outro truque Que eu já ensinei aqui pra vocês De como clarear as olheiras Sim Já consegui clarear as olheiras Em casa Com um truque Que eu ensinei aqui no canal Vou descer aqui nos cards também Eu passo nas olheiras E durmo com ele Não passo perto do olho não Porque senão arde Mas só nas olheiras E eu sinto que minhas olheiras No outro dia Estão com uma A pele está com uma textura diferente Pra maquiagem Facilita muito Não craquela Acumula menos Na linha de expressão E eu sinto que vai dar uma clareada Ao longo do tempo Eu faço esse processo Quando tiro a maquiagem E pela manhã Quando eu vou aplicar a maquiagem Eu faço esse processo Quando tiro a maquiagem E pela manhã Quando eu vou aplicar a maquiagem Eu nunca durmo de maquiagem Eu durmo sem escovar o dente Mas não durmo de maquiagem Porque se eu dormir É certo No dia seguinte Ter espinhas Se puder me ajudar Compartilha esse vídeo Pra suas amigas Deixe seu like E comenta aqui abaixo Algum passo que você faz Na sua rotina Que eu não comentei aqui Que você acha importante E queira me indicar Um beijo Até o próximo vídeo E tchau